O Corinthians está próximo a garantir a permanência do atacante Yuri Alberto após o período de empréstimo dele. Para ficar com jogador de 21 anos, o timão deve ceder o zagueiro Robert Renan e o meio campista do Queiroz ao Zenit da Rússia. Yuri Alberto está emprestado ao Corinthians até o meio do ano e não gostaria de voltar à Rússia. A permanência do jogador é tratada como uma das prioridades do timão para 2023. Veja mais notícias como essa nas nossas redes sociais ou no endereço que está aparecendo aqui embaixo. Plantão dos Esportes. Oferecimento Pneu Certo. Chega de pneu errado. Vem pra pneu certo. Metalúrgica São Francisco. Tradição e honestidade. Bom lixo. Seu lixo no lugar certo.